O Iluminura já está de volta. Música, direito e literatura se misturam na vida do nosso segundo entrevistado, do nosso programa de hoje. Nós vamos conversar agora com o Procurador Federal, o Judivan Vieira. Obrigado, antes de mais nada, por estar conosco aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, começando a falar exatamente desta vida não dupla, mas tripla, afinal de contas. O trabalho como Procurador Federal, como músico e como escritor, inclusive com obras publicadas em inglês e em espanhol. Como é que você faz para administrar essas três vertentes da vida? A verdade, Cadu, é que eu me pauto, me baseio num pensamento meu. E eu estou escrevendo isso no meu segundo livro de autoajuda que vem por aí, que se chama Obstinação, o Lema dos que Vencem. A frase é a seguinte, na vida você deve fazer primeiro o que você deve fazer, para depois fazer o que você quer fazer. Isso facilita muito, sabia? Aliás, inclusive, sobre essa linha especificamente da autoajuda, não vamos entregar o nome do outro livro, porque tem um pequeno detalhe a respeito disso que eu gostaria de aprofundar, daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas você disse que quer escrever dois livros de autoajuda, especificamente por que esta escolha? Depois de escrever dois livros, se as pessoas que me lerem não aprenderem e apreenderem com dois S, quer dizer, segurar o conhecimento, eu não tenho por que escrever um terceiro livro. O que eu tenho a dizer estará encerrado nesses dois livros. Sobre autoajuda especificamente, daqui a pouquinho a gente volta no outro livro, aí vocês irão entender por que justamente esse mistério que estamos criando, que é uma experiência curiosa pela qual ele passou. Mas ele também escreve sobre outros temas, inclusive o direito, começando aqui especificamente a mostrar dois trabalhos, uma das linhas específicas que é processo administrativo disciplinar e também direito administrativo para concursos. Esta é a sua linha voltada para uma parte da sua vida especificamente, ou seja, o trabalho com o direito. É verdade. Eu lecionei por 15 anos em cursos preparatórios para concursos. Lecionei também na faculdade. E o direito me fascina. Aliás, viver me fascina. Então, enquanto vivo, eu quero fazer tudo. Daí começar a minha vida jurídica, porque os meus alunos pediam muito. Eu sou fascinado por direito administrativo. E nessa época que dava uso, os alunos pediam, professor, escreve um livro para orientar a gente. Eu escrevi esse livro de direito administrativo, primeira, segunda e aí está na terceira, vem a quarta edição, onde eu fui ampliando. Ele é um livro de teoria geral, escrito à luz das minhas aulas, sala de aula, fácil de ler. E um outro processo administrativo disciplinar, porque na carreira de procurador federal eu passei uns 11 anos de minha vida realizando processos administrativos, investigando casos de desvios de conduta funcional pelo Brasil afora. Na verdade, vou procurar buscar dois livros aqui na estante, que é A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo, que na verdade ele tem uma outra, outra que eu vou mostrar, que é uma tradução, com a mesma capa, em espanhol. Do que trata esse livro, que inclusive gerou até pedidos de seminários a respeito dele na Espanha? Em 2007, o governo federal me paga um doutorado lá em Buenos Aires, na Universidade del Museu Social Argentino, a UNSA, um doutorado onde eu defendo a unificação, tem que ter uma tese nova, a unificação do direito administrativo disciplinar, penal e processo penal, com a criação de uma suprema corte, cinco anos estudando, viajando para os países do Mercosul. E no meu primeiro ano de doutorado, eu li um livro de um professor meu, chamado Davi Rabinovitch Berkman, que escreveu um livro chamado Matrimônio Incaico. Eu pesquiso há muito tempo, eu sou fascinado pela história. E aí esse meu professor Rabinovitch Berkman me incentivou, eu digo, você gostou tanto do tema, escreva um livro, só que eu disse pra ele, eu quero escrever um livro sobre a história do machismo e a luta da mulher para vencê-lo, mas de forma linear. Daí eu resolvi escrever, fazer uma pesquisa de cinco anos, e saiu esse livro, A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo, só que de forma linear. Você começa estudando o império egípcio, assírio, babilônico, medopessa, babilônico, que foi o único império do mundo que existiu, morreu e ressuscitou. Aí depois vem o grego, o romano, o turco-otomano, o francês, e assim vem a história. Depois, vindo a descrever, passei a descrever a influência do machismo na literatura brasileira, na música popular brasileira, que a gente tem inúmeras manifestações. Já vamos aproveitar e mostrar outros livros também rapidamente. Já vou puxar, na verdade, vou puxar uma porção logo de uma vez aqui. Aí eu já vou fazer referência, aí a gente vai voltar para o tema inicial, que é, como nós dissemos, só pra lembrar, o Ivan disse que um tema especificamente sobre esse, ele só gostaria de escrever dois livros, autoajuda. Falamos do primeiro livro. Agora, esse aqui, ele tem uma questão polêmica. Qual o título do livro? Técnicas para você ficar doidão. Um procurador federal, isso deu problema, não deu não? Um bocado. Deu um bocadinho de problema, viu? Para começar, por causa desse título, eu recebi negativas de muitas editoras no Brasil, dizendo que não iam editá-lo, lançá-lo, porque parece uma apologia ao crime. Ponto número dois, quando eu senti que não ia conseguir uma editora para editar, eu resolvi, eu mesmo, fundar uma editora, e fundei, para lançar esse livro. Quer dizer, assim que lançou o livro, a editora faliu depois, porque eu não tinha dinheiro suficiente para mantê-la. Mas ficou a satisfação pessoal de ter vencido essa batalha, porque o que eu queria mesmo provar, isso talvez não seja nada de novo, mas é aquele velho ditado de que a gente costuma julgar pela capa. Não só os livros, a gente julga as pessoas, às vezes pela primeira impressão, e isso é relativo, falha. E afinal, o ficar doidão aqui é em que sentido? Pela vida. Técnicas para você ficar doidão pela vida. Fernando Pessoa, vivemos pouco, morremos para sempre. Fique doidão pela vida, meu amigo, é bom demais, é curta a passagem no planeta, e é deliciosa. Como é que você veria, vamos voltar um pouquinho ao procurador. Como você vê a influência da literatura, da música também, já que você também é músico, na formação jurídica, especificamente? Bom, de início a gente tem que lembrar que o direito faz parte das humanas, das ciências humanas. Quem faz direito é obrigado a ler muito. Quem não lê, viaja pouco. Quem lê, conhece mundos, inúmeros mundos. Quem lê mais, se dilata para o universo. Eu acho que o jurista, quanto mais ele lê, quanto mais ele escreve, mais ele sensibiliza a alma para o ser humano. Porque afinal de tudo, no final das contas, julgar um processo, seja ele administrativo, seja penal, seja civil, não importa, seja previdenciário, não importa o que seja, exige muito mais alma do que uma mente cartesiana. Você precisa entender o homem. E a literatura nos traz esse privilégio de lidar com o homem, principalmente quando você pende para aquele gênero modernista, contemporâneo, em que você procura analisar o homem como ele é. E eu acho que o jurista que não tem essa noção de que o maior tesouro deste planeta é o homem, ele perde um pouco. A literatura nos traz isso, ver o homem como ele é. Judivan, para terminar, considerando tudo isso, e você citou, inclusive, vários autores ao longo da entrevista, você indicaria alguns especificamente no desenvolvimento dessa visão de mundo para estudantes de direito, advogados, juízes, procuradores, promotores? Sim, eu vou começar com João Baldo Filho, me fascina. Jorge Amado me fascina. Jorge Amado é um autor brasileiro que nasceu no sul da Bahia, em 1912. Depois foi para Salvador, estudar num colégio interno. lá teve contato com a vida social da cidade de Salvador, especialmente a vida do povo, das classes marginalizadas que circulavam principalmente pela região do Pelourinho. O seu romance teriam duas linhagens. Uma é aquela voltada para o universo do cacau, a terra, o homem, o trabalho, a vida sofrida do trabalhador das lavouras de cacau. Uma outra frente, que também será constituída no próprio contexto dos anos 30, que é a do romancista da Bahia, que começa mais efetivamente com o romance Suor, no qual ele vai retratar a vida do trabalhador, a vida do vagabundo, a vida do malandro, enfim, a vida popular da Bahia. Toda a narrativa madiana é uma narrativa que se constrói numa linguagem, numa temática, num horizonte que cativa e cativou nessas últimas décadas milhões de pessoas. Ele foi traduzido em mais de 40 línguas. Muito obrigado pela sua participação. Queria desejar boa sorte em todos os aspectos da vida, como músico, como procurador, como escritor, como poeta e como pessoa. Obrigado. Que talvez seja o principal que dá vazão a tudo isso. Muito obrigado pela sua participação, Jardim. Muito obrigado. E obrigado a você também, amigo da TV Justiça, que nos acompanha aqui no Iluminuras. Tem encontro na próxima semana com mais uma edição da Revista Eletrônica sobre Literatura, aqui na TV Justiça. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto